Esse é meu rio Quem não gosta de uma boa antiguidade? Quem não gosta de um objeto de valor? Cida Moraes esteve na feira da Praça XV Cada objeto de valor Esse é meu rio Gente carioca vai onde o rio acontece E hoje acontece aqui, na feira de antiguidade São detalhes que aconteceu no rio Que ainda estão acontecendo e pode acontecer inclusive Na sua casa, no seu escritório, na sua fazenda Sabe lá? Você vai acompanhar com a gente nessa matéria Os pequenos detalhes Muita coisa acontece aqui nessa feira Como eu falei, são detalhes de uma vida Detalhes de pessoas, detalhes de uma história E só você, ó, vindo aqui pra comparar e pra acontecer Tem, olha Tem, olha o que eu achei aqui Nossa, olha que bonitinho Seu Geraldo, me conta aqui O que que é isso aqui, ó É um porta-moadinha? Isso aí Tem massa antiga? Tem Quanto tempo o senhor expõe aqui na via? Eu trabalho aqui há 20 anos 20 anos? Mais ou menos essa faixa Eu comecei lá no Carvalho Ah é? E aqui, como é que o senhor chega a essas peças? Como é que vai acontecendo isso? Isso aqui eu vou arranjando isso no Reciclagem Ah é? Vai juntando Isso é detalhe da casa das pessoas Vai pegando, vai comprando? Não, a gente vai encontrando no Felvalho Vai pegando de pouco a pouco e vai juntando Gente, ele tem sino, olha Adoro sino, gente Adoro Isso me remete Um passado maravilhoso na fazenda O que mais as pessoas procuram aqui na sua barraca? Aqui de tudo eles procuram E a ver nem tem tudo ainda Olha que coisa linda Esse é de bronze Doze lâmpadas Com cristais A pessoa compra o luxo se quiser montar o senhor monta? Monto Pode comprar Pode comprar nesse estado aqui Eu deixo ele novo Jesus É Jesus e eu Você é um artista? Quase um artista Olha que detalhe Nossa, gente Não precisa ter mais nada Não precisa ter cama Não precisa ter nada Só o luxo Dorme no chão Muito beijo na boca Essa peça E um copinho de vinho Tá ótimo, né? Maravilhoso Fica maravilhoso Vamos continuar invadindo aqui Essa feira de antiguidade Tem muita coisa pra gente Desvendar os detalhes A gente fala de detalhes De vidas De história A gente fala de botão Época do botão De criança De criança jogar botão Que coisa gostosa Você tem aí? Você tem? Uh, lelê Meu Deus Ai, meu Deus Época É assim Ó Como é que é? Esses aqui É do Santos Olha Olha Aí eu tenho do Cruzeiro Eu tenho do Paraná Eu tenho do 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 Palmeiras E, ó Aqui do Ronaldinho Gaúcho O Atlético Mineiro Menino, mas você Fluminense Quanto tempo você Você ia se descobrir O colecionador Porque você é um colecionador De mão cheia, né? Não Eu sou um ajuntador É diferente É ajuntador Colecionador É aquele que tem E não vende Eu não Eu coleciono Não Eu compro Junto muita coisa E depois eu posso Ir pra vender E brincar também, né? O outro que é muito Outro enorme lá Aqueles são Kinder Ovos Gente, Kinder Ovos Gente, Kinder Ovos Gente, Kinder Ovos Kinder Ovos Tudo Kinder Ovos Cada um tem o Tem o Do Do Anãozinho Tem o Do Leãozinho Tem Não, eu vendo mais pra adulto Que pra criança É minha mãe É muito Muito brinquedo É muita coisa É Guigui É Guigui É Guigui, gente Que coisa mais fofa É ótimo Você gostou Você gostou Sim É como Nostalgia Voltando no tempo Quando nós Tivemos É exatamente O que eu quero dizer Para você Você voltou Quando você Tivemos 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 De onde você Tivemos De onde você De Inglaterra E você? Inglaterra Escotia Então É tão lindo Isso é tão maravilhoso Independente De onde você Nasceu A infância Ela é a mesma Cida Moraes Invade A sua casa Com o que há de melhor No Rio E hoje aqui Na Feira de Antiguidade Obrigada Com certeza Cida Foi um prazer enorme Você estar aqui Com a gente Na Praça 15 E que a gente Agradece muito Essa gentileza sua Aqui Tá ok? Obrigado Detalhes de uma vida Detalhes de uma história Detalhes do Rio É isso aí? Que vitrolinha charmosa É da década de 60 Ela tá funcionando O que mais que tem aí? A panela de ferro Também Dos anos 20 Isso aí Na época do ferro fundido Porque antes De um ano de 1900 Nós não tínhamos Rede elétrica Então tudo era feito Na base do fogo E da Forza Manualmente E aquilo ali É o material Que foi feito nessa época Que depois do ano de 1900 É que foi feito Ver a rede elétrica E começaram A industrializar As coisas Ronaldo Adora O motorzinho Mas o motor É em miniatura É isso Ronaldo? É As miniaturas Motorizadas Você calcula Que Essa coleção Que você tem Que na realidade Você vai Colecionando E vai vendendo É isso? Uhum Eu faço isso Já tem uns 15 anos Já Comecei minha primeira coleção Antes foi uma Uma simples brincadeira Depois começou A coisa a ficar séria Aí comecei a colecionar Os modelos As réplicas Dos carros originais Aí comecei a vender E estou trabalhando Com isso Bastante tempo Já Gente Isso é um mundo De De história De detalhe Super pequeno Olha Tudo bem? Diz carioca Levando o que é de melhor No Rio E agora com você Reache E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Eu e Cida Moraes Estamos incansáveis Trabalhando de tarde Manhã e de noite Qualquer horário Sábado e domingo Para você ter um dos melhores Programas do Rio de Janeiro Gente carioca Que mostra tudo Sobre o Rio de Janeiro Se você quer Que grave o seu evento Se comunique com a gente Mande e-mail Telefone para a gente Porque vamos cobrir O seu evento Se você é famoso Ou não é famoso Nós estamos lá É só ligar para a gente Gente carioca É um must do Rio de Janeiro E antes de terminar Vamos fazer uma corrente Para esse grande esportista Que deu toda a sua vida Continua dando E vai dar muito mais Sua vida Nas suas palestras Pelo nosso esporte Nosso querido Oscar Schmidt A nossa produção Nossa direção Deseja a sua melhora O mais rápido possível Essa corrente existe Nós brasileiros Somos muito emotivos Oscar Schmidt Esse programa É para você Foi para você E será para você Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo Frio, Paqueta Jacarepa e Paguá Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo Frio, Paqueta Jacarepa e Paguá Esse é meu vinho De Vila, Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu vinho Do Império, Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu vinho De Tom, Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu vinho De Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu vinho Das mulheres bonitas Do chope gelado Mas que bota fogo E pra flu pra mim É sagrado carnaval É festa e fantasia Lá da samba, poesia O Cristo Redentor Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar O Cristo Redentor Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar Superfígio Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Fisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Supervídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017